Não sei para vocês, mas para mim, esta nave, ou este avião, ou sei lá qual é o nome disso, parece um belo e grande gigante par de bumbuns, ou melhor, de bunda. Comente o que você achou desta nave, ou deste balão, ou deste avião, ou sei lá qual é o nome disso.